Olá pessoal, tudo bem? Estamos gravando uma série de vídeos para iniciantes, pessoas que estão começando agora com o iPhone e neste vídeo eu quero mostrar para você que está iniciando como ouvir música no iPhone com o app nativo do aparelho, tá certo pessoal? Eu quero me ater somente a isto, tá? Este app tem mais funções dentro dele, mas eu quero me ater somente a isto, pois como você ouvir as músicas que você passou do PC ou do notebook para o aparelho, tá certo pessoal? Então você vai aqui, ó, tá vendo aqui o app música, né? Você vai abrir este app, então na página inicial vai estar assim, tá certo? Então aqui tem, enfim, os nomes, algumas músicas, eu quero mostrar para vocês, primeira coisa é o seguinte, aqui tem essa lista, já vou falar dessa lista, aqui muitas vezes, eu não sei porque a Apple faz isso, mas é, ele vai criando muitas pastas dentro do próprio aparelho, tá? Eu passei elas todas aleatórias, mas foram se formando pastas aqui dentro, por exemplo, vou clicar aqui, ó, aqui tem só uma, vamos achar uma aqui para mostrar para vocês, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma, duas, três, tem três músicas aqui dentro dessa pasta, por exemplo, se você clicar aqui para, é, vamos ver, só que para ouvir, né? Vou colocar para ouvir, você vai clicar aqui embaixo, ó, aonde que está aqui essa opção, você clicou, tá? Aqui você seleciona, tá? Se você quer aqui, repita, né? Quando chegar no final, volte novamente a pasta, e se você quer que elas venham tocar por sequência, você não deixa marcado aqui, né? Se você marcou, elas vão tocar aleatório, mas o que eu quero mostrar para ti dessa página, dessa pasta é o seguinte, você clicou nessa pasta, terminou, no caso, essas duas músicas que tem nessa pasta, olha aqui, ó, terminou, vamos pegar mais, ó, terminou, ele vai ficar só dentro dessa pasta, tá? Você marcando para repetir ou não, ele vai ficar travado sempre as músicas só nessa pasta aqui, tá? E aí, às vezes, tem pessoas que realmente não entendem um processo, como fazer um processo, porque quer ouvir todas. Então, você tem duas opções, primeira opção, primeira opção, você vai aqui, ó, em músicas, tá, ó, músicas, aqui está todas as músicas que você transferiu, aí você vai, clicou aqui, ó, tá? Ele vai começar, tá vendo? Ele vai começar a tocar todas as músicas que você transferiu. Aí, aqui, vai mostrando as próximas, né? Você puxa aqui para cima, ó, tá? De novo, opção, se quando chegar na última, lá embaixo, que agora vai tocar todas, tá? Você quer que volte para a primeira, você marca aqui, tá? Se você quer que toque por sequência, você desmarca o aleatório, tá? Ele vai marcar, ele vai tocar todas por sequência, tá vendo aqui? Se você marcar aleatório, pode ver que, ó, ele já muda a sequência das músicas, tá certo? E assim, você pode ouvir todas as músicas. Mas eu quero fazer uma biblioteca mais personalizada, é, com nome de cantor, ou com estilo de música, nacionais, internacionais. Tem como eu fazer isso? Para quando eu quiser ouvir, eu vou lá no cantor, ou na pasta específica? Claro que tem como fazer. E é o que eu quero mostrar para vocês. É o que eu sempre faço, que eu acho muito mais interessante. Então, você está aqui na página inicial do app, você vai aqui, ó, playlist, tá? Tá vendo ali, nova playlist, tá? Clicou, aqui, ó, você clica aqui em cima, nome da playlist, ó. Clicou aqui, ó, você vai colocar o nome dessa playlist, por exemplo, ó, internacionais, tá? Internacionais, tá? Ó, deu um ok, criou a pasta. Tá aqui a pasta internacional, você clicou aqui na pasta, ó, adicionar músicas, tá? Ó. Você vai vir, ó, adicionamos, abriu essa pasta. Agora você vai aqui de novo, ó, músicas, tá? Então, você vai procurar aqui, ó, por exemplo, ó, internacionais. Você vai marcando, ó, você está vendo que está marcando ali, ó, ó. Ó, clicou, marcou, ó. Clicou, marcou, ó, marcou, marcou. Aí você vai aqui, ó, dá ok, ó. Ok, tá? Aí você volta lá, está vendo, ó, playlist? Voltou em playlist, está aqui, ó, internacional, tá? Ó, aqui já está os cantores que você marcou internacional. E aí, como eu disse, tem a opção aleatório, clicou ali, ó, aleatório e tudo. Ou você quer nessa mesma sequência que você salvou, clicou aqui embaixo. Quer aleatório? Clicou ali em cima. Está criado a sua playlist, tá certo? Aí você vai aqui embaixo, isso, daí, aqui você vai vendo a lista, tá, ó. Ó, repetindo. Não aleatório e aleatório, você vê como é que fica a lista, está certo? E aí você, você, se você quer criar outra playlist, enfim, nova playlist, vai lá, por exemplo, ó, nacionais, na, nacional, por exemplo, músicas nacional. Deu um ok, criou a playlist. Vai aqui nacional, ó, adicionar música. Daí, músicas, tá, e você vai lá, por exemplo, nacional, 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 escolhe tudo que é nacional, ou o nome do cantor que você quer, está certo? Você dá um ok, voltou em playlist, está criada a sua playlist nacional, tá? Só clicar aqui, ó, conectar o fone aqui e ser feliz, tá? Ou se quiser ouvir sem fone, não tem problema nenhum, nenhum fica ao seu critério, tá? Então, isso aqui é o básico para iniciante, como você ouvir as músicas. Quem sabe depois eu posso fazer um vídeo já me aprofundando nas outras funções que existem dentro desse app, tá certo, pessoal? Lembrando que é um vídeo para iniciantes, tá? Tem gente comentando, fazendo cada comentário maldoso aí, é só um burro que não sabe isso aí, pessoal, tem coisas simples da vida que você não sabe, tá? E outras pessoas sabem, então, acho que você não gostaria que alguém falasse que você é um burro de não saber algo tão simples que você não sabia, então, o respeito é o princípio da vida, tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Deixa seu like, se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Fiquem com Deus.